Tem que dar uma mudada nisso aqui, bota mais melodia, um refrão pra matar, entendeu? E aí vai pegar o povo de novo, agulizada. O refrão tem que ser o chiclete de ouvido, né? Sempre. Gostoso de ouvir e que tu saia cantando pelo menos um trechinho do refrão. É, um segredo meu, eu sempre fiz música pelo refrão. Se o refrão fosse bom, que eu não ouvia que, pô, esse refrão vai pegar. Se não pegasse o refrão comigo mesmo, então essa música não tá legal. Eu tenho que arrumar um refrão pra ela. Ia lá, tomava uns tragos e pá. Até que o médico chegou um dia, cara, tu vai pegar cirrose logo, logo. Tem que parar. Eu, sério? Sério. Eu tava esquecendo, já no outro dia, esqueci o que acontecia. Ainda bem que eu tinha tudo gravado, né? O gravorduzinho aquele. Aí o médico para com isso aí e tal. Pá, mas isso que é a minha fonte de inspiração. Ele, não, não vai ter mais. Então é o que tu falou pra mim, me perguntou uma outra hora, mais cedo aí. Tu me perguntou, e a cheirada no trago, o que eu fazia daí? Eu colocava igual as letras todas ali prontas pra fazer. Ia lá, botava o uísque no copo. Ficava cheirando aquele cheiro que eu adoro, o cheiro de uísque, né? Entre nós, né? Sim. E cheirava o uísque ali já. Ficava psicologicamente, já ficava ligado, cara. Claro. E já saía isso. Já começava a fazer os queimados, tá, vamos ali então. Já começava a sair música, tu vê só. Falei, como é que pode. É, eu comecei a... Aí o médico depois falou, tá cheirando o trago? Tô. Tô fazendo música, isso aí não prejudica, prejudica também. Tá cheirar também prejudica? Tá queimando teus neurônios. Queima tudo. O trago é fundamental, né? O trago, a gente não pensa que não, mas ele queima. Nós temos bilhões de neurônios, mas vai queimando tudo. Aí o cara me proibiu de todas, cara. Pô. Aí eu passei pra cerveja, mas cerveja não dava mais. Ah não, quem tá acostumado com uísque vai pra cerveja não é a mesma coisa. Não, não dava, não ligava. Aí eu peguei e larguei de mão tudo. Aí eu peguei e larguei de mão tudo.